Olá Brasil, oi Santa Bárbara do Oeste, sejam todos bem-vindos, está começando mais uma edição aqui do Jornal da TV SB Notícias. É o Nilson Araújo, a partir de agora, levando as principais informações da nossa cidade, da nossa região, também do Brasil, do mundo, por que não, né produção? Bom, hoje é sexta-feira, dia 12 de fevereiro de 2021, vem junto comigo, vem junto comigo, Atenção Brasil, você participa pelo 997824426, interaja, compartilha aqui o nosso programa, o Jornal que Mais Cresce no País, É, no País, chegamos a já 200, mais de 200 mil visualizações em um só dia, e um milhão de acessos, né, é isso aí. Bom, você vai, daqui a pouco, acompanhar as notícias, eu quero pedir para que você se inscreva aqui no canal da TV SB Notícias, clique no gostei e ative o sininho. Olha, a moça, ela veio a falecer, né, a Luciana, Luciana, de 42 anos, que estava internada aqui no Hospital Santa Bárbara, faleceu ontem pela manhã. Mais uma morte, mais uma morte, é, olha aí, é o Victor Faé, o Victor Faé, 73 anos, que era diretor do Clube dos Cavaleiros de Americana, também faleceu. Olha aí, uma sexta-feira muito difícil, hein, teve a menina, também, é isso, a menina, a menininha lá, uma criança de 3 anos, no Vista Alegre, que morreu, é, já foi confirmado, diagnosticado de Covid-19. Puxa vida, hein, sexta-feira, é, começando com, infelizmente, essas notícias lamentáveis. Daqui a pouco você vai acompanhar essas e muitas outras aqui no Jornal da TV SB Notícias. Continue aqui com o Nilson Araújo, dentro de instantes nós voltamos com mais informações e prestação de serviço pra você. Trajeto Caminhões e Pesados Multimarcas tem caminhões, truco e toco, cavalo mecânico, carretas, ônibus e micro-ônibus, vans, tratores e implementos agrícolas, também carros para aplicativos. Linha de créditos especiais para caminhoneiros, produtores rurais e motoristas de aplicativo. Liberamos créditos, mesmo para pessoas negativadas, mediante alienação de bens. Ligue 0800-606-8155. Atenção, a Luciana Patrícia Pavande, 42 anos, moradora do Parque Novo Mundo, sítio dos Pompelo. Ela foi internada em estado grave, com quadro de AVC, no pronto-socorro doutor Afonso Ramos, aqui em Santa Bárbara do Oeste, no dia 31 de janeiro. E no dia 2 de fevereiro, ela conseguiu a vaga, depois de muita luta, né? Depois dos familiares, o marido dela, se manifestar nas redes sociais, entrar em contato com a imprensa. Depois de muita pressão. Mas, infelizmente, já era tarde demais. Nós lamentamos a morte dela. A Luciana estava com muita dor de cabeça quando procurou atendimento médico, quando foi até o pronto-socorro. O médico viu que ela estava com a pressão alta, deu o medicamento e ela voltou para casa, né? Mas ela não tinha feito nenhum exame. E agora, negligência médica ou não, hein? Mas o que, infelizmente, não dá para trazer é ela de volta, né? Essa moça é nova de tudo. E a gente fica muito triste com essas, infelizmente, notícias aí. Olha, Santa Bárbara do Oeste registrou ontem, quinta-feira, mais 5 mortes e 30 novos casos do Covid-19. Veja aí, entre as mortes está uma criança de 3 anos, uma menina moradora do Jardim Vista Alegre. A identidade da criança não foi revelada e nem qual hospital estava internada. Foi a paciente mais nova a morrer por complicações da doença na cidade. O índice de ocupação dos leitos, minha gente, conforme esses dados que estão sendo divulgados aqui para você em tela, olha aí, ó. Segundo a Prefeitura, era de 57% com respiradores e 13% sem respiradores. E em julho do ano passado, uma outra criança também morreu por causa do vírus do Covid-19. Lamentável. Bom, você vai compartilhando aqui o nosso programa, fica à vontade para você interagir. Vai ter o comercialzinho lá ou não, Josué? Né? Olha, então vamos lá. Em razão da pandemia, Em razão da pandemia, os bancos, né? Eles não irão funcionar na segunda e nem na terça-feira de carnaval. É uma barbaridade o negócio deles. Estão pensando em carnaval ainda, né? Tem encabimento, né? É só o nosso país mesmo, que é um absurdo. Os bancos dizem que vão parar por causa do carnaval. Que carnaval? Há de se pensar em carnaval nesse ano, minha gente? Faça-me o favor. Não há de se pensar em nenhum tipo de evento de festa, na realidade, né? Tanta gente morrendo aí por causa desse vírus, não tem de pensar em festas, né? E só que o banco funcionou normal mesmo, né? Então eles vão seguir lá o calendário e não vai haver o atendimento na segunda e terça. E na quarta-feira vai voltar meio-dia, hein? Na quarta-feira de cinzas. Tem que respirar muito, não? Vamos lá, prestação de serviço, Jardim Orquídea, Santa Bárbara do Oeste. Vamos lá, atenção, Josué. Olha aí, os moradores pedem providências quanto à área pública situada ali no bairro. Deixa essas imagens aí pra mim, Josué. Olha aí, é rua Hermano Parazzi, cruzamento com a rua Humberto de Luca. Moradores pedem iluminação nessa passagem, aí, ó, nesse campinho, nesse campo aí que, né? Aqui é do bairro, só tem a grade, a tela ali, sujeira, né? Olha aí, ó, tem a praça de esportes, mas não tem iluminação, não tem calçamento. Não tem calçamento, é o baixadão, baixadão, né? É, olha lá, do Orquídeas. Olha aí, como é que tá o asfalto também? Tá cedendo o asfalto. Alô, Secretaria de Obras, alô! Alô, Prefeitura de Santa Bárbara do Oeste. Olha, veja essa situação. Os moradores pedem providências sem iluminação, o local é escuro, esgoto a céu aberto. Essa reivindicação faz anos que eles já fazem, os moradores, mas até hoje ninguém fez absolutamente nada, nada, nada. Nós entramos em contato com a Prefeitura de Santa Bárbara do Oeste para ver se eles respondem a gente, mas até agora nenhuma posição. Estamos aguardando, então, uma resposta do Poder Público aqui de Santa Bárbara do Oeste. Melhorias aí para o Orquídeas, né? Melhorias, né? Ou eu tô falando grego aqui, ô, ô, seu Josué? Bom, e lá nessa passagem, as crianças ainda, os pais levam elas para a creche, né? Para a creche. Faleceu o diretor do Clube dos Cavaleiros de Americana, os meus sentimentos, ao Victor Faé. Uma das... ele que era, né? De uma das famílias conceituadas em Americana, família Faé. Meu sentimento aqui ao Tiago, aliás, a toda a família Faé. Ele estava internado no Hospital São Francisco e Americana e era muito querido. Deixe a esposa, três filhas e netos. Velório será restrito. Victor Faé morreu nesta madrugada devido a complicações do Covid-19. Eu lembro do Victor Faé quando nós fazíamos a cobertura da Festa do Peão de Americana. Eu fiz a cobertura lá na festa por mais de oito anos, né? E o Victor, uma pessoa que vai deixar saudade. Poxa vida, gente. Que perda, hein, gente? Que perda para a Americana. É para o Clube dos Cavaleiros. É lamentável e a gente lamenta mais ainda porque não vai ter... O velório vai ser bem restrito, né? Devido ter sido da complicação do Covid-19. Estava tentando se recuperar, mas infelizmente não deu, né? E luto o Clube dos Cavaleiros de Americana. Eu quero agradecer aqui o seu carinho. Quero te desejar tudo de bom neste final de semana, nesta sexta-feira, né? Que você tenha muitas realizações e saúde, tá bom? Na segunda-feira nós voltamos com o Jornal da TV SB Notícias. Tem notícias, tem informações, tem denúncias. Envie para a gente para o WhatsApp aqui. Está aparecendo na sua tela. Fica à vontade. E lembre-se, pode contar com o Nilson Araújo. Porque mexeu com você, mexeu comigo. Tchau, pessoal!